E aí galera do canal, foi bom tempo nos games, estamos aqui com mais uma nova gameplay, Assassin's Creed Valhalla, eu sempre acompanhei as franquias do Assassin's Creed, e sempre gostei muito desse jogo, ele é um dos jogos mais aguardados de 2020 para mim. Então, para vocês aí que estão acompanhando o canal, peço que deem um like, e se inscrevam no canal, que toda semana tem um novo vídeo para vocês. Vamos lá? Vamos lá! Iniciando aqui, aperte A para começar. Eu gostaria de falar para vocês da configuração do meu computador, porque esse jogo, ele pede muito do computador. Eu estou aqui com um Ryzen 7 1700, e uma placa GeForce GTX C650 Super, e eu espero que ela dê conta do jogo. Queremos começar aí um novo jogo, Explorador, Viking, Assassin's Creed Valhalla, tudo padrão, como a gente já conhece aí os outros jogos de Assassin's Creed, já tem uma ideia do que a gente tem para fazer. Gosto muito do modo fortividade, e das coisas que ele proporciona para você como Assassin's Creed. Vamos ver o que que nós temos aí. Nós já começamos com uma ótima CG aqui. Bastante bonito jogo. Eu comprei a versão Season Pass, então eu acho que a gente vai ter bastante coisa, tem umas missões a mais que vem, nessa versão que foi comprada. E eu estou muito ansioso. E aí começamos a missão com uma vidente contando aqui a história e moda narrativa. Eu estou vendo aqui bastante bonito as imagens. E eu prefiro jogar com a voz original, legendar, do que como o Tato Blanco. E iniciamos o jogo. Vamos lá. O jogo se passa na Noruega. Todo Assassin's Creed tem uma história em um lugar diferente. Ei, vôr. Criança. E aí está você. E vamos lá, galera. Vamos lá que você dá de a mil aqui... para esse jogo. Boa. Muita dança, muita música. Uma festa aqui. Tchau, papai. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto